Eu sou Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de A Inconfundível Voz de Mauro, Cabelos ao Vento, Bet. Pois é, Milton. Você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Vamos pro jogo. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao Wanda Metropolitano, a nova casa do Atlético de Madrid, localizado bem no coração da cidade. É aqui que a equipe vai mandar os seus jogos na temporada 2017-2018. E jogam hoje, Olimpiados e Panathinaikos. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Agora, meu Deus, que chutasse ao onço. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tem que abrir a jogada na esquerda. Bela jogar. Mandou a bomba. Mandou a bola pro ataque. Pode ser uma boa escapada por aqui. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Taxides faz um novo lançamento. Subiu alto demais. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Você quer ver uma cabeceira perfeita? É essa. Olha a tristeza do cara aqui. Está mais caro, gente. Olha a tristeza do cara aqui. Olha a tristeza do cara aqui. Miralhas. Procurando opções para o passe. Jogou lá na lateral. Chocou. Chocada pela lateral. Tentou encobrir a zaga. Olha o chute. O goleiro teve que se virar para evitar o gol. Que categoria no passe. O placar de 1 a 0 não traduz o domínio da equipe. Um lançamento cumprido. Que foguete. Uma linda bola enfiada pelo Aldo, mas a finalização é que não foi legal. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal chama a marcação. Um grande drible. Ele vai para cima. Olha a batida. Taxides. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? Ele está carregando a bola sozinho. Alguém tem que estar ali para ajudar. Taxides. Jogou a bola lá pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Bola. Saltou e tocou de cabeça. Conseguiu tirar a bola dali. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time está bem. Está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O time está bem. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário Que espetáculo de lançamento Está tudo fechado por ali Tem que jogar pelas pontas Vai mandar uma paulada dali Recuperou a bola de novo Mandou a bola para o ataque Chegou junto Conseguiu roubar a bola Tentou ali por entre os adversários Miralhas Gol E o time vai ampliando a vantagem 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 Pode se complicar Procurando opções para o passe Abriu na ponta E o time retoma a posse de bola rapidinho Luciano Mandou ali pela esquerda Ele tem uma ótima bola Olha que chance para chutar O gol deve estar atrapalhando o time Perdeu uma grande chance para diminuir o placar Luciano Jogada pela lateral Tentou achar espaço ali na ponta Tenta de cabeça O toque Gol O jogo esquenta de novo Será que dá para subir o bonito Encabeceou com os olhos abertos Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha quando ele sobe De um estilo e categoria ao mesmo tempo Com esse gol o time voltou para o jogo Agora tocar a bola com paciência e inteligência É porque pode dar ainda Opa! Falta dele ali Não tem discussão O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Tentou o companheiro mais adiantado O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Conseguiu afastar o perigo A metida de bola Será que ele faz? Lá vem o tiro Gol! Vai terminando e eles conseguiram buscar o empate Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Pettin com este incrível topete sobre este gol O que você achou, Mauro? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir Obrigado Está encerrada a partida e com este resultado vamos para a prorrogação É o típico jogo em que o árbitro poderia chamar os capitães antes dos 45 e falar Olha, ninguém cai mais nada, vamos acabar o jogo Está encerrada a partida e com este resultado Prorrogação Agora acaba a primeira etapa da prorrogação Não tem prorrogação sem drama, sem cansaço, sem superação É tudo isso e muito mais que a gente vai ter nos últimos 15 minutos Foi um jogo franco com muitas oportunidades Mas ainda sem o vencedor Por cima da marcação O jogo está parado Legal, mas você sabe como é que é Aqui no sofá, na cabine é fácil Dura lá dentro Substituição permitida O cara estava pregado em campo Física do que provavelmente técnica ou tática E aí E aí E aí E aí E aí O goleirão mandou lá pra frente Passou muito grande e cabeça O placar deve ter deixado o cara tenso É um lance pra ele perder Que grande bola metida ali pela ponta Olha que cruzamento Subiu alto demais Foi uma grande Olha que velocidade tem esse contra-ataque Opa, que belo lançamento Eu tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance O árbitro aponta o centro de campo Jogo encerrado A partida será decidida na cobrança de penalidades máximas É o único momento no futebol onde o goleiro só tem a ganhar Apita o árbitro Fim da prorrogação A decisão será nos pênaltis Miralhas Miralhas Vai assumir a responsabilidade do primeiro chute Miralhas É o primeiro da fila Está na frente 1 a 0 Podiam ter três goleiros que iam catar essa bola não Está empatada a decisão 1 a 1 1 a 1 Pelo menos já acertaram os pênaltis Já está bom E lá vem o segundo cobrador Segura o goleiro Que aula de defesa Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti Não foi ele que perdeu Foi o goleiro que fez uma baita defesa Deitado do goleiro Bateu muito bem O Olimpiakos vai buscar um empate nas cobranças de penalidade Bateu com precisão e confiança Terceiro cobrador dessa disputa Não adiantou Ele caiu para o lado certo Mas ela foi para o fundo do gol Só um golzinho de diferença por enquanto Nossa o goleiro só olhou Ficou esperando o que? Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador Bela cobrança O goleirão foi nela Mas a bola balançou a rede Agora a responsabilidade é toda dele Se perder Acabou Bom, se ele perder agora acabou A marcação desse Ainda dá para respirar Que categoria Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa É só fazer A cobrança decide a partida Tenho a impressão que eles botaram uma responsabilidade maior do que era necessária na cobrança do pênalti Algum comentário sobre a partida de hoje? Não tem coisa pior do que perder para o maior rival Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting Por ter me ajudado a fazer esta transmissão Ainda não tem coisa pior do que perder